E aí, gente, Renan Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante pro lado da matemática e da relação com a física, né? Que a gente chama de matemática aplicada normalmente. Entre dois papers que são antagônicos, né? Que é o do Eugênio Wigner, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics and Natural Sciences, né? Ou a efetividade não razoável da matemática nas ciências naturais, que descreve como ao longo das décadas da matemática ter se mostrado a melhor linguagem pra física no geral. Até ele não diz, mas também pra química, pra biologia molecular, enfim. Obviamente é a linguagem que a gente usa pra isso, né? Pra descrever as coisas da natureza de uma forma racional e lógica, né? É até complexo. Porém, tem um contraponto pra esse paper, que é o do Jack Schwartz. que é o do Jack Schwartz, né? O nome dele, se não me engano, é o do Jack Schwartz. The Pernicious Influence of Mathematics and Science, né? A influência perniciosa, vejo o tom negativo, né? Da matemática na ciência. E é literalmente o contraponto de Wigner. Eu fiquei sabendo, na verdade, desse paper, porque o de Wigner, eu já conhecia, faz tempo, e, no caso, eu achava certo, né? E tá certo de certo ponto. E, normalmente, se você vê pessoas comentando nesse paper, né? Eu vi pessoas no canal, que é sobre ciência acadêmica. Alguns caras importantes, pesquisadores importantes, falando sobre esse paper, falando como é verdade e tal, se que a matemática tem se mostrado a melhor linguagem pra descrever a ciência. E isso é verdade. Sem nenhuma dúvida. Então, a maioria, eu talvez creia que o Wigner estava totalmente correto, sem nenhum erro, né? E eles não descrevem um tom negativo que poderia ter nesse paper. Só que eu descobri esse paper do Schwartz, que é o contraponto, que diz exatamente o contrário, né? Em algumas áreas da física, em uma entrevista do David Falkenstein, que é um físico importante pra teoria dos brancos negros, né? Então, algumas das teses mais importantes, assim, do David Falkenstein, normalmente, foi relacionada com a quantum gravity, né? Que é uma... Uma área importante pra física, no geral, mas que... Não tem evidências cabais no momento, né? Ele escreveu artigos como, por exemplo, Quantum Field Theory, enquanto set álgebra, né? De uma forma bem abstrata, pra descrever a teoria dos campos quânticos, né? Nature as a quantum computer, Descreveu na natureza o computador quântico. Que é um paper bem, assim, delicado, né? Talvez seria controverso, Mas eu achei muito bom. Eu não acredito que o universo seja um computador quântico, mas... Eu creio que uma analogia decente. E outras aqui, como General Quantization, Também sobre quantum gravity, Enfim, ele foi um cara Que dizem, né? Assim, o aspecto geral dele, Da biografia dele, É que foi o cara que tentou Meio que quantizar o universo, né? Então, nesse paper, Nature as a quantum computer, No começo, ele fala do Jack Schwartz, Que era amigo dele, né? Falando sobre o Jack Schwartz, né? Nesse paper, Nature as a quantum computer, Ele começa falando sobre o amigo dele, Porque é um amigo de... Talvez não a infância, mas a adolescência, Eles parecem ter estudado na mesma... Escola... No caso, no ensino médio, Mais ou menos, high school, né? Que é uma escola prestigiada, Que eu... Que no caso, o Philkenstein, Ele estudava, né? Parece ser... Estutivar... Estuvesant High School E... Meio que... O Schwartz começou a dizer Para o Philkenstein, né? Sobre relação entre matemática e física, né? Aí eu ia descrever nesse paper, No começo, Como eles estavam no metrô, E aí... Ele desenhou, tipo... Um... Uma linha reta, E eu meio que um quadrado Em cima dela, No... Provavelmente naquelas coisas de metrô, De... Nos vídeos, né? Que no caso, Quando fica muito frio, E você consegue meio que desenhar com o dedo... Nela, né? Então, Então, pelo menos essa descrição que eu entendi, Aí ele meio que explicou, né? Qual é a diferença Entre física e matemática, E aí ele disse que... Ó, Essa linha de baixo, É o mundo real. E a linha lá em cima do quadrado, É... A teoria matemática, né? Então, Na parte da esquerda, A gente tem dados do mundo real, E depois que a gente faz a computação desses dados, Do lado direito, né? A gente tem... A gente prova, Que a teoria matemática estava correta, né? Então, Na ponta esquerda, A gente tem os dados, Na ponta direita, A gente tem a prova se é correta ou não, De forma computacional, né? Lá em cima, A linha que conecta os dois, Lá em cima, É a teoria matemática, Embaixo, O mundo real. Então, Fazendo uma análise, né? A diferença entre... Que teoria matemática, Ela conecta, Tanto a natureza, Quanto, O que a gente acha dela, Porque a gente vai, Meio que, Definir como verdade, Nela. Usando teorias matemáticas pra isso, né? Fazendo uma relação da física bem legal, né? Então, E aí, Ele também vai dizer no próprio paper, No começo, né? Que esse diagrama também aplica pra, Física de sistemas quânticos, Natureza estatística da teoria quântica e tal, Então, É bem legal, né? Até ele fala como, Algumas décadas depois, né? Ele perguntou pro Jack Schwartz, O que um significava, E ele significou, O Schwartz sendo matemático, né? E o que está em o físico, Ele falou que significa, Ele mesmo. Então, No caso, O que significa ele mesmo, Conceptualmente, né? De forma abstrata, Algo que é, É, Algo que é, Em si mesmo, Ele é o que, O que é, né? Ele fala também sobre como, O Schwartz, né? Matematizou, né? Aspectos da econômica, Robótica, Computação, Relatividade, E até nós, Na teoria dos nós, E até nós, Também um pouco de, De física quântica também, Parece. E ele escreveu, Um paper que ele vai citar aqui também, Que eu citei anteriormente, né? Que é o paper, A influência perniciosa, Na matemática e na ciência, E o que está aí, Ele cita, né? E fala como, Esse paper, Fez uma influência nele, Até porque era de um amigo, Um amigo de muito tempo, né? De, Adolescência, assim, Na época ali, Da, De faculdade, Transição da faculdade, Da escola pra faculdade, Alguém que tinha ensinado, A ele, Um pouco de diferença, De física, Matemática e resalações, Então esse paper do Schwartz, Ele foi extremamente importante, Pro Philkinstein, Pra ter uma noção melhor, De como, Como, A matemática e ciência tem problemas, Que não são tão fáceis, De se resolver, Então tem uma lista, Dos artigos principais, O David Philkinstein, No arcaio, né? Eu recomendo, O, Homo Top approach, To quantum gravity, Também muito bom, e Recursive Quantum Gauge Theory também, e a Nature is a Counter Computer, que talvez seja o melhor dele, o melhor da Filkenstein, né? Voltando para o Schwartz, ele escreve esse paper contra o de Wigner, e é um pouquinho menor do que o de Wigner, só que primeiro tem foto de Wigner, primeiro, senão eu não tenho como mostrar o contrato sem mostrar o ponto principal de Wigner. Então, o de Wigner, ele foi escrito em 1960, publicado em fevereiro de 1960, está na descrição a referência, né? E, basicamente, ele mostra, ele quer argumentar que a matemática tem sido de forma não razoável, né? De forma que a gente não compreende efetiva a ciência, matemática aplicada, né? Então, ele fala coisas como o resultado de Newton, sobre a gravidade, né? Sobre as aproximações de Newton com Velázio, que foi extremamente acurada, comparada a parâmetros modernos. As formulações matriciais de Heisenberg, Jordan e Born, que foram a base da teoria quântica inicialmente. E, para quem estuda, tanto a computação quântica, quanto a física quântica, vai saber que matriz é uma coisa, tipo, essencial. É, tipo, uma das bases para você definir as coisas. E, até, para a relatividade também. Se você pegar, por exemplo, a métrica de Riemann, a relatividade de Einstein. A equação de Einstein padrão, né? Tem lá a métrica de Riemann, e de flow, e tal. A relatividade acontece no sistema topológico, e tal. E, essa relatividade, ela é um sistema matricial, né? Então, para você analisar diferencialmente a topologia de um campo gravitacional, você tem que... Você tem que usar matrizes, no caso. A própria definição do símbolo de Christoffel, por exemplo, nesse contexto, que está na equação, que define também uma métrica topológica nesse sistema. Também é uma matriz. O Minkowski Space é matrizes, né? Que define as quatro dimensões, para definir o espaço-tempo nesse contexto, né? X, Y, Z e T, que é tempo. Que é uma matriz. Posteriormente, né? Antideciter Space e Antideciter Space, que também são formas de analisar a estrutura topológica de campos gravitacionais. De uma partícula voando por aí, né? No espaço. Também é usada. Totalmente, né? Tanto a parte geométrica, né? Topologia na Ecclidiana, quanto... Essa questão... Principalmente da... Dessa questão de matrizes e topologia, né? Mas... Inicialmente, essa questão de matrizes não era tão... Bem vista pela comunidade. Tipo, que tinha uma aplicação real. Mas, hoje em dia, é a base, né? Então, Heisenberg, Jordan e Max Born fizeram um grande efeito com isso. Ele diz que isso mostra como... De uma forma que as pessoas não esperavam. Foi mais bem sucedido do que... Do que se pensava, né? E os resultados gerais também. Tanto na física clássica. Os resultados de Galileu, por exemplo. Com relação a corpos que caíam conjuntamente. A relatividade de Galileu. Que é um pouco diferente, né? Da de Einstein, obviamente. Mas... O que ele atribui é que... Desde Copérnico, talvez, também, Kepler. Como você vê... Meio que... Uma habilidade natural na matemática. Pra ter bons resultados. Mesmo com falta de... Informação e recursos. Ele fala também, por exemplo. Do Revert Space. Que é a soma de um sistema quântico, né? Então... Como, por exemplo. Você pega esse tipo de coisa. Que define o espaço quântico como um todo. E você vê que... Você consegue definir um Herbert Space, né? Você consegue definir um espaço quântico. Entender como ele se apresenta. Você consegue... Formar formas e teorias... E teoremas... Que descrevem... Esse espaço, né? De um sistema extremamente complexo. Então... No geral, ele também... Meio que estabelece a beleza dessas coisas, né? A beleza da matemática. Conseguir... Ter bons resultados. Isso no Pico do Bigler, né? Aí tem uma parte que ele fala no título, né? O sucesso das teorias físicas são realmente surpreendentes, né? Então... Então... No geral... A questão é que... É surpreendente no sentido de que a gente não entende por que funciona tão bem. Então, talvez esse seria o ponto. Então, todas as coisas que eu falei, tantos resultados relacionados a... Por exemplo, entender a mecânica de um átomo de hidrogênio com a reequação de Schrodinger. No contexto da computação quântica, hoje em dia, a gente tem também... Questões matriciais para definir os estados de partículas que a gente vai usar ao mesmo tempo para fazer computações, que é muito mais complexo do que você só... analisar a passagem do átomo de hidrogênio, né? O caminho que ele faz. Então, mesmo de escrever partículas no campo quântico, que seria extremamente complexo também, a matemática teve bons resultados para ele escrever isso, né? No geral... Esse é o ponto de Wigner mostrando que... Sem a matemática... A física não seria nada. Óbvio... Tipo, isso é óbvio, né? Porque eu tinha um professor de física e matemática, que eles brigavam na escola, que um dizia... Porque o professor de física dizia que a matemática era uma ferramenta da física. Aí o professor de forma de matemática ficava bravo, falando... Não é só uma ferramenta, você não pode chamar a gente só de ferramenta. Assim, eu digo que... Primeiro que essa divisão entre matemática e física é uma divisão moderna. Que antigamente tudo era filosofia, né? Então, todas as áreas estavam na filosofia, você dividia as áreas dentro da filosofia, em física, em matemática, em questões relacionadas à moral, à moral política, enfim... A biologia, zoologia, botânica... Mas essas áreas são um só na prática. A física nada mais é do que a matemática aplicada. Há um elemento específico da natureza, no caso você vai explicar sistemas cosmológicos, movimento de planetas e tal, vai explicar movimento de fluidos, hidrodinâmica, vai explicar a kinética de moléculas dentro do corpo, de proteínas. Então, não só a kinética, mas a relação entre elas. Você é obrigado a estabelecer isso de alguma forma matemática. A questão relacionada à neurociência também, a neurotransmissores e o resultado de Hodgkin e Huxley, com relação à forma que as sinapses se comportam, né? Eles fizeram isso com uma sinapse de um polvo, né? Que é enorme. Que elas se comportam de uma forma eletrônica, né? Como você pode definir isso eletronicamente, né? Usando diagramas eletrônicos com baterias, resistores, enfim, conceptuais, né? Isso no cérebro de forma química. Então, você tem, sim, como... Você é obrigado a aplicar matemática para várias áreas, né? Então, essas são áreas da matemática aplicadas. Tanto computational chemistry, que é química computacional, física computacional, que é computational physics, enfim, computational biology, biologia molecular, genética, que você vai ter que usar algoritmos para pegar todos aqueles dados de sequência de DNA, de denina, citosina, guanina e timina e analisar de forma a quantificar esses dados, né? Analisar esses dados da melhor forma. Então, tudo isso precisa de algoritmos, né? Então, nenhuma área das ciências naturais onde a gente vive sem computadores. Então, você vai para um departamento de física, vai estar um monte de gente usando um código para analisar dados astronômicos, dados de acelerador de partículas. Então, hoje em dia, sem computação, nenhuma ciência natural vive. Porque desde a época da bomba atômica, principalmente, um paper do Manhattan e do Ulan, já dos Ulan, provavelmente, sobre o algoritmo de Monte Carlo, por exemplo, que foi usado para a inteligência artificial mais recentemente, mas também é usado para questões da física nuclear, né? Para você simular ela, de certa forma, e para você simular coisas grandes, né? O algoritmo de Monte Carlo. Então, no geral, você tem implicações da teoria dos números, por exemplo, para criptografia. Então, até um paper, um livro básico de teoria dos números com aplicações vai descrever que criptografia, principalmente, números primos, uma coisa que, tipo, talvez as pessoas pensavam nunca isso vai ser útil para alguma coisa, no sentido platônico, né? Platão, e as pessoas também daquela época, eles viam matemática como simplesmente um fim em si mesma, né? É um ponto de vista europeu, né? É um fim em si mesmo, você estuda, acha os seus resultados lá e é isso. Não muda nada na vida das pessoas nessa prática, né? É uma questão de estudar a beleza da coisa em si. Enquanto, pessoas mais nos Estados Unidos, por exemplo, no último século, queriam achar as explicações disso, né? Até eu estava lendo a biografia de Harish Chandra, que é uma matemática importante para a Representation Theory, né? Teoria da Representação. Que meio que descreve como grupos funcionam, grupos matemáticos, né? De uma forma mais geral. E ele, o advisor dele, né? Foi o Dirac, né? O Paulo Dirac, se não me engano. E até a tese de doutorado dele, o Dirac falou que ele falou sobre a representação relacionada a um grupo de Lourense, que é um grupo importante na relatividade e tal. E tem uma parte que o Harish Chandra, ele começa a focar mais em matemática pura. Então, ele focava na parte de Teoria da Representação, focando em Física, mas depois ele foi para Matemática Pura. Até porque ela é extremamente importante para Teoria dos Grupos, então faz sentido ser aplicado para a Física pra caramba. Como Teoria dos Grupos é super importante para a Física. Mas depois ele focou mais na parte de Matemática, né? Topologia e tal. E até Dirac fala que ele descobriu que o Chandra estava focando mais nisso, né? Na parte de Matemática. Ele falou que o Dirac, né? O que interessa para ele é ver como a natureza funciona, né? Não ficar fazendo provas. Ele fala nessa... Eles citam ele falando sobre isso, né? Então Dirac ele gostava de... Ver como as coisas funcionavam na prática, né? Não havendo provas, teoremas... Isso pra ele não era bom. Mas eu creio que ambos são importantes. Assim, querendo ou não, a Física tem sido bem sucedida por causa dos resultados passados na Matemática. Por exemplo, se Newton não tivesse os resultados, por exemplo, da Matemática de Euclides, Arquimedes... Eu não lembro de Apolônios, eu acho que não é Apolônios, provavelmente, mas... Principalmente do Euclides, vamos pegar o Euclides como base, né? Teve um dos livros mais importantes sobre geometria. Se o livro de Euclides não existisse, nem o de Aquimedes, enfim... Com certeza Newton não teria sido bem sucedido. Ele não teria as coisas pré-prontas, sem ele ter que descobrir por si mesmo... Pra depois... Organizar o pensamento dele sobre a Física em geral. Então, a princípio da Matemática, por exemplo... Até o próprio Newton vai dizer em uma citação de... Dele mesmo, né? Ele vai falar, eu só vi, mais longe... Eu estou nos ombros gigantes, né? Embora essa citação pareça ser de outro livro. Não parece se Newton plagiou essa citação ou não. Mas, em tudo, em tudo, indica que ele falou isso, né? Eu vi numa palestra que parecia sugerir isso, né? Se eu vi mais longe, foi porque eu estive no ombro de gigantes, né? Então, obviamente, sem os resultados da Matemática... Da época pré-socrática, socrática, após-socrática... Dos indianos também, que... Tiveram muitos resultados... Na época medieval... E também... Da própria... Dos muçulmanos também... Quando eu digo muçulmano, eu digo... As pessoas... Na região ali da Arábia, que eles ficaram muito bons em matemática... Até houve uma época... Eles foram, tipo, os melhores de matemáticas, assim... Do mundo por um tempo... Traduzindo obras gregas e tal... Tanto relacionadas à medicina, quanto aos outros temas... Então, os resultados deles foram monumentais para a ciência... Que a gente tem hoje... Tanto os arábicos, né? Quanto os indianos foram importantes para a definição de número que a gente tem hoje, né? Os símbolos que a gente usa... Então, sem todo esse processo, Newton nunca seria bem sucedido... Nem Leibniz... Nem Descartes... Nem Pascal... Porque imagina você ter que descobrir tudo por si, só... Então... E no geral, tudo isso foi aplicado para a física, né? As pessoas, às vezes, acham que alguma coisa não tem aplicações... Mas não tem aplicações porque você não está tentando achar elas... Então, topologia tem aplicações práticas na física... Na estrutura de... Sistemas virais, proteínas... Que eu já vi sobre isso... Eu esqueci o nome dele, mas tem um cara que escreve... Que faz palestras sobre isso, né? Topologia de vírus... Sistemas virais, né? Enfim... Teoria dos números para a computação... Geometria... E cálculo... Para... Mecânica celestial... Para entender como planetas se movem... Estrelas... A própria topologia da euclidiana... A própria topologia da euclidiana... É uma economia de coisas que criam um ambiente correto para as coisas acontecerem... Como o que Schwartz disse, né? Você tem o lado esquerdo relacionado ao gráfico direito... Você tem que ver o paper, né? Você tem que ver o paper, né? Isso é quanto que é um pior... Enquanto... Você ouvir isso para você entender... Tem o lado esquerdo que é a parte dos dados, né? A parte de cima desse retângulo, na verdade... Que é as teorias matemáticas... E a da direita aqui, as aplicações práticas... E embaixo, o mundo real... Então, no geral, o ponto, né? É que... O paper de Wigner... Ele realmente estava... Correto, em certo sentido, né? Que realmente... Assim, é razoável dizer que... Tem uma razão para a física... Para a matemática... Ter tanta influência positiva na física, né? Que é a melhor linguagem para escrever... Até porque eu creio que a física... É uma própria linguagem... Na matemática em si... Eu creio que... Como a gente só explica... Tipo, a matemática tem que ter uma aplicação, né? Por mais que você estuda matemática pura... Por mais que você não... Não queira nenhuma aplicação... Uma hora vai ter... Alguém vai achar... Como foi a teoria dos números... Então, a gente diz que tem várias aplicações... Até na capitografia que você está usando... No seu celular... Antes de comprar, né? Nesse momento... Todos os sites usam... Então... Por mais que alguém diga... A tal ano aqui... Não vai ter utilidade... Um dia vai ter... A gente sabe disso... Por exemplo, já vai ter na Euclidiana... Nossa, mas daí nunca vai ter utilidade... Relatividade... Ah... Que dia eu já sabia disso... Não tem nenhuma utilidade... Não tem nenhuma utilidade para a minha vida... Claro que tem... Tem que você que não sabe ainda... Como é ter movimento de satélites bonitinho... Sem relatividade... Enfim... É tudo importante... É tudo importante... Por mais que as pessoas não entendam... Então o paper de Wigner... Estava de certa forma correto... Tinha uma... Tinha uma... Uma certa verdade... Nele... Porém... O Wigner... Ele vai bater de frente com o paper... Dizendo que tem algumas coisas... Que a matemática não tem respondido bem... Na física... E esse aqui é um cara que é matemático... Só que o problema é que... Acho que o tom dele aqui... Não é uma crítica... A matemática em si... Ou a matemáticos... A crítica dele... É aos físicos... Principalmente... Por usar ela de forma perniciosa... De forma... Não rigorosa... O que não rigorosa? De uma forma que... Não tem como você validar aquilo... Essa questão da não validação... Tem muito a ver também com o Teorema de Godel... Que eu tenho que falar um... Um episódio só sobre ele... Que define... Que... O primeiro Teorema de Godel... Define que... Qualquer modelo axiomático da matemática... Ele tem... Meio que problemas... De consistência... Então eles não são inconsistentes... São inconsistentes... Por natureza... E a segunda... Que você não pode provar ou não... Que ela é consistente... Não o modelo matemático... E o segundo... Que o próprio modelo matemático... Por si só... Não pode se provar consistente... Então se usar os axiomas aritméticos... Enfim... E você vai subindo para coisas relacionadas a cálculo... Enfim... Tudo relacionado a topologia... Tudo relacionado a aquele axioma... Conjunto de axiomas... Que na prática são aritméticos... Na essência... Envolve aritméticos... De certa forma... Eles tem uma inconsistência... Ou seja... Tem talvez provas matemáticas... Que eu não consigo dar... Ou não consigo provar... Corretamente... Por causa da inconsistência... Do próprio modelo matemático... E da matemática em si... Um dos principais axiomas são... Lundipiano... Zermelho Frankl... Que é o ZFC... Von Neumann... Bernays Godel... Que é o NGB... Morse Kelly... Que é o MK... E Tarsky... Que eu entendi aqui... Que é a sigla ETG... São modelos de axiomas matemáticos... Importantes para a trilha dos sets... E tals... Por exemplo... É... A vezes A igual a... B vezes A... Desculpa... A vezes B... É igual a... B vezes A... Que é a... Associatividade... É... Adição... A mais B... É igual a C... Aí você tem... É... Questões multiplicativas... Universo de uma função... Assim... Associativamente... São definições de axiomas... Básicos da matemática... Que você vai... Escalando para coisas mais complexas... Teoria dos grupos... Matemática abstrata... É... Matemática aplicada... Enfim... Cálculo diferencial... Em topologias... O diagrama de bondo diz que tudo... Todos esses modelos... Eles são inconsistentes... E por si só né... Mesmo se ele parecer consistente... Ele é inconsistente... Para a natureza... Porque ele não pode se provar consistente... Por si mesmo né... Mostrando que a matemática tem problemas... Naturais... E só isso já seria um ponto de... De começar né... Já seria um começo... Para dizer que a matemática tem problemas... Só que não só isso... O que Schwartz faz... Ele nem cita Goddard... Ele... Introduz alguns temas... Que... Visivelmente... Não tem... Uma... Rigurosidade... Tão grande né... Então... No paper do Natureza contra o Computer... Ele até... Ele até tem um tom mais positivo... Porque... O cara que é amigo dele... Que é o Fickstein né... Que eu falei... Ele meio que fala aqui... Que o Schwartz meio que queria assim... Que a física... A clássica e quântica... Tinha assim... Bons resultados... E tal... Que dava... Uma visão de mundo matemática correta... Fiel ou não né... Mas... A questão principal aqui... É que ele vai falar que tem alguns temas... Que realmente ela não... Não tem sido mesmo sucedida... Por exemplo... Ele critica a função Delta... Do Heaviside... Do Dirac né... Como uma monstruosidade matemática... Ele... Ele usa esse termo... Matematical Monstruosity... Que é uma função... Que... Pode ser vista como... Então... Você pega... Uma... Uma função que... Se... Se for igual a 1... Se x for maior que 0... Vai ser igual a 1... Se for menor... Ou igual a 0... Vai ser 0... E aí... Você cria uma... Usando a função Delta de Dirac né... Uma diferencial nisso né... D de cis... Dessa função... Que eu citei agora... E você consegue usar isso de uma forma... É... Meio que estatística... Para analisar uma distribuição... Você pode pôr... A variável xandônica... Enfim... Isso usando... Por exemplo... Em... Bioquímica e Neurociência... Para... Aproximar... É... Questões... É... Binárias... Nesse... Nesse sistema né... Então... Faz uma função para analisar... É... Um conjunto de dois dados... Por exemplo... E ver a... A relação entre eles... Eu não conheço aplicações também na física... Mas enfim... Com certeza a aplicação original foi na física... Mas é algo relacionado a cálculo em si né... E ele critica dizendo que não... Que é uma monstruosidade né... Que não tem uma aplicação prática... Como... Tem sido usado né... Que estão usando isso de forma incorreta né... Embora não explica com detalhes... Como... Então... Outra coisa que ele critica... É... O teorema de Birkhoff... E também... O uso... O uso da pseudomatemática... Na área de análise... De análise econômica né... Então... Ele fica falando que... Ele cita uma pessoa na verdade... Falando que... Principalmente né... Na área de análise econômica... Tem sido feito... Grandes... Coisas sendo realmente podres né... Nessa área... No modelo matemático... Pseudo... Matemáticos né... Para analisar sistemas econômicos... Como se fosse uma verdade... Enfim... Usando... Equações de... É... Que a gente chama de PDE né... Que Partial Differential Equations... Equações Diferenciais Parciais... Em Português eu acho... Que é um tema... É muito conhecido... Uma coisa chamada... Econophysics... Eu não sei se... Econophysics em Português... Que é meio que... Você aplicar métodos da física... Na economia... Para analisar... Sistemas econômicos... Eu não sei se... Uma forma conceptual... Como se você tratasse... Os elementos... Do sistema econômico... De ações... Com partículas... E você... Analisar ela... De forma... Semelhante... Econophysics... É uma área... Bem importante... Hoje em dia... E tal... Mas... Ele diz que... A questão aqui... É meio que... Psito matemática... No sentido de que... Você confia... Naquelas coisas... Que vai dar certo... Simplesmente... Pelo fato de ser... Algo que... Teoricamente... É plausível... Ou você não consegue testar... Que se realmente dá certo... Ou não... De repente... Prever... O preço de uma ação... Ou coisas desse tipo... Até porque... A economia... É um sistema complexo... É pra caralão... O bagulho é... É tenso... Porque você acha que ninguém fica rico... Prevendo... É... O preço de ações... Porque é uma coisa... Que tem... Coisas subjetivas... Alinhadas... Eu fiz um vídeo no canal... Por exemplo... Sobre a queda... Da bolsa de valores... Né... E... Nos artigos que eu fiz... Eu tive que pesquisar... Para falar sobre esse tema... Eu descobri... Eu não sabia disso... Né... Até que eu vi alguns filmes... Também nesse tema... Pra... The Big Short... Por exemplo... Pra... Que me influenciaram... Né... Pra falar desse tema... E eu vi que... Parte da culpa... Da crise... Além da... Venda de CDOs... Que... Eram meio que... Seguranças... Que você comprava... Relacionadas a... É... Investimentos... Imobiliários... Que eram... Que eram furados... Né... Que não... Que não tinham retorno de pagamento... E vendiam como se tivesse um retorno... Uma pessoa comprava uma casa... Não tinha dinheiro para... O investimento... Né... Mas... Os caras que vendiam... Para fazer dinheiro... Vendiam mesmo assim... Para pessoas que não tinham como... Pagar esse investimento... E aí... Venderam um monte de pessoas... Só que... Eles vendiam... Para bancos... Né... Que os bancos comprava... Eles compram algo chamado de Securities... Né... Que é o CDO... Né... Que era meio que... Uma promessa de pagamento... Então... Você tem esse investimento... Você tem uma promessa... Que a pessoa... Que o... Que o... Que a pessoa vai pagar... Né... No caso... O sistema imobiliário como um todo... E aí você compra... Como se fosse tira de verdade... Né... Então... Vamos supor que a casa... Que custa 1 milhão... De dólares atualmente... A pessoa... Deposita 200 mil no começo... E depois... Vai pagando ao longo dos anos... Aí você tem uma promessa de... Desse pagamento... Você vende ela... 1 milhão... E a pessoa... Que... Pode usar esse dinheiro posteriormente... Né... Por um banco por exemplo... Não é para pessoas... É para bancos... Isso aqui é uma bolha... Agora... De que a gente tinha... Esse dios... Tipo... Que não... Estavam sendo pagos... Esse dinheiro nunca entrava... Um dinheiro falso... Um dinheiro falso... Um crédito falso... Um crédito que nunca era pago... Que no fim... Um dinheiro fantasma... Tipo... Você usa dinheiro... Assim... De crédito... Sem... Sem... Sem ter o retorno... Que... Esse dinheiro... Tem que ir... Tem que ir de algum lugar... Né... Aí eu começar... Que eu sou uma bolha... No mercado... Não sou nele... Né... E parte do problema... É... A confiança... Que as empresas... Não poderiam falir... Né... Esses bancos... E... Tem... A falta de regulação... Nesse... Nesse ecossistema... Nessa aqui de 2008... Né... E também... A confiança... Vaga... Em modelos matemáticos... Para analisar... Sistemas econômicos... Né... Como se eles fossem... É... Os deuses da economia... Quando estava mais para... Os... Mendingos da economia... Né... Que não sabiam nada... Do que estava acontecendo... Né... Porque a economia... Ela tem uma questão subjetiva nela... Que é a parte... Que faz parte... Por exemplo... Modelo austríaco... De economia... Que a gente tem que analisar... Do ponto de vista... Subjetivo... Também... Né... De pegar... Os dados... E analisar... De uma forma... Usando meu conhecimento... Minha experiência nesse tema... Né... Então... Sua experiência... Na economia... Pode te ajudar... A investir... Em bons... Em boas empresas... Né... Então... Mostrando que a matemática em si... Os modelos matemáticos... Não são... Tão bem sucedidos na economia... Quanto se pensava... São... Ferramentas... Mas não... Substituem... A questão subjetiva... Argumentativa... Experiência... Né... Você tem uma análise de dados... Né... Não é algo... Sem nenhuma... Ciência por trás... Mas... Não é baseada... Em modelos... De predição... Apenas... Então... Não é porque o modelo matemático... Tá dizendo que o Facebook... Vai... Ter essas ações... Que... Coisas subjetivas... Como eventos... Que podem vir... A destruir o Facebook... Posteriormente... Eventos políticos... Por exemplo... Enfim... É um exemplo... Isso pode acontecer com qualquer empresa... Né... Ou de repente... O doido... O dono fica doido... Bêbado... Bêbado... E... Começa a fazer merda na empresa... Enfim... Você não tem como prever isso... Então... Coisas subjetivas... Dados... Que não estão... Nas variáveis... Que o sistema matemático vai analisar... São importantes... Então... Ele diz, né... Que esse lado da... Da... Da iconofísica... Principalmente... Posteriormente... Mas chamada assim... É uma psilomatemática... Né... E... Foi uma influência por si... Iniciosa nessa área... Que usa questões da física... Na matemática... Pra... Modulos econômicos... Né... Chamada de iconofísica... E o que eu quero falar desse tema... No futuro também... Outra coisa que ele fala também... É... Teoria da probabilidade... Que se aprende na escola também... É... Teoria Basiana... Markoviana... Enfim... De probabilidade... Ele critica também... Embora ele não dar exemplos... E só cita... E também a teoria quântica... Né... A teoria quântica... Ela é completa... Tá... Aí tem que dizer que não era... Mas é... A gente já sabe isso... Desde John Bell... A gente sabe que... Niels Bohr tava certo... Enfim... O experimento de John... O experimento de John Clauser... Que provis... Mas a questão não é... A questão é que... Eu já vi até o Roger Penrose... Falando sobre isso... Que... A física quântica em si... Como um todo... Como um todo... Ela é inconsistente... O... O Penrose vai dizer... Ele já falou em alguns podcasts... Que é um cara importante... Ele é o Primo Nobel de Física 2020... Um cara importante... E é matemático... E ele fala que é uma teoria inconsistente... Por quê? Não descreve... Ela de uma forma... Tão acurada... Quanto... Deveria... E você pode pensar... O que... Como assim? Qual o problema? A gente tem uma teoria... A gente tem... Equações que definem... As coisas nesse contexto... Por que que ela não... É inconsistente? Não que ela tem que ser... Que nem a clássica... Que tem tudo bonitinho... Tudo é determinista, né? Você calcula o movimento das coisas... Com... Quase absoluta precisão... Quando na parte... Quântica... A gente tem o princípio da incenteza de Heisenberg... Que a gente não consegue saber... O momento da partícula... E a posição dela ao longo do tempo, né? Então a gente... Pode de repente saber a posição dela... Um fóton, por exemplo... Ou um elétron... Mas não pode... Não pode saber... A posição... A posição... E... A aceleração... E... A posição dele ao longo do tempo... Que é o momento, né? A aceleração e a massa, né? Ao longo do tempo... A gente consegue saber o momento... E... A posição ao mesmo tempo... Esse... O princípio da incenteza de Heisenberg... Que ainda... Continua valendo... Então... No geral... Tem... Talvez... Talvez tenha muito pra descobrir na teoria quântica... Que a gente não saiba, né? Alguém poderia se levantar e falar... Não, a gente já descobriu tudo... Esse é o pensamento... Esse era o pensamento de Lorde Kelvin, né? A gente já descobriu tudo na matemática... Na física, né? Agora a gente só tem que... É... Meio que estabelecer o que a gente já tem... O mineral que a gente já tem... E aí, tipo... Alguns anos depois... Nasce a teoria quântica... E... O mundo... Viria de cabeça pra baixo... Com a matemática moderna da relatividade... E aí se descobriu... Isso... Uns 120 anos atrás... 140... Que foi sugerido por Lorde Kelvin... Isso, né? A gente vê que... Tem muito mais pra descobrir... Do que pra... Do que pra não descobrir, né? No sentido de que... O ser humano sempre vai pensar... Que ele sabe tudo... Então eu creio que os egípcios, por exemplo... Há uns 6 mil anos atrás... Queriam que eles sabiam tudo... Os... Os... Os babilônios... Que manjaram bastante de matemática... E... Conseguiam até... Prever... A órbita... É... De planetas e tal... Os... Manjaram bastante de matemática e geometria... E por um tempo... Foram os melhores... Nesse contexto... As... As calvações encontraram esses... 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 Papers, entre aspas, né? Nesses temas... E viram que eles eram bem complexos... Então... A humanidade sempre foi inteligente... Sempre foi se desenvolvendo, né? Mas eu creio que... No geral... Esse pensamento de que a gente sabe bastante... É uma mentira... É uma falácia... Daqui a 5 mil anos, por exemplo... Se o mundo... Existe até lá... Queria que não, mas... Se o senhor não voltar até lá, né? Daqui a 5 mil anos... Talvez você... Vai olhar porque a gente tem... As pessoas vão olhar porque a gente tem hoje... E vai rir da nossa cara... Como a gente ri dos egípcios, né? Eles não tinham computador... Eles não tinham... Celular... Eles não tinham... Satélite... Então a gente tá muito mais... Desenvolvido, né? Mas as pessoas vão... Daqui a 5 mil anos... Vão rir da gente... E falar... Nossa... Eles pensavam que... A teoria quântica... Era não determinista... De repente... Não sei... Um exemplo... Um exemplo... Estrela... Meio bavaca, né? Mas... Vamos supor... Que eles descobram... Como tudo funciona... Na teoria quântica... E conseguem descrever... Como se fosse a clássica... Vamos supor... Um exemplo... Ou conseguir... Fazer viagens estelares... Enfim... Colonizar o planeta... Enfim... Não sei... 5 mil anos... Eles olham pra nós... E falam... Que a gente... Era burro, né? O que não é verdade... Mas... Sempre tem... O avanço... Da ciência... E ela sempre... Às vezes... Desprova... Coisas que a gente pensava... Que era verdade... Então por isso... Eu creio que... Tanto o Pepe de Wigner... E o de Schwartz... São importantes... Para definir... Que... A matemática... É boa... Para a maioria das coisas... Na física... E várias áreas... Como química... Biologia... Enfim... Genética... O geral que for... Mas... Todas as ciências naturais... No geral... Também a economia... Enfim... Mas... Algumas coisas... Ela não consegue resolver os problemas... E isso é uma coisa natural... Que pode ser sugerida também... Pelo Teorema de Goddard, né? Que tem uma inconsistência natural nela... E também pela nossa própria... Ignorância, né? Falta de inteligência na área... Então... É isso... Até o próximo episódio... E aí... E aí... E aí...